Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos love oficial, e eu fui! Deuses gregos de cada signo, eu sou o Maicon, signos love. Estamos no Youtube, no Facebook e no Instagram. Deuses gregos de cada signo, confira. O Deus gregos do seu signo, completo dos 12 signos do Zodíaco. Participe do nosso grupo no WhatsApp, signos horóscopo e muita informação. No primeiro comentário desse vídeo, link no primeiro comentário desse vídeo. Se você gosta de astrologia, provavelmente já conhece o básico do seu signo. Com suas qualidades positivas e negativas. Com seus signos mais compatíveis. Cada signo está vinculado a uma história da mitologia grega e também é associado a um Deus diferente. Portanto, se você acha a astrologia intrigante, provavelmente desejará saber qual Deus ou deusa grega está associada ao seu signo. Portanto, sem mais delongas, continue nesse vídeo. Falaremos todos os 12 deuses gregos de cada signo. A descobrir qual Deus ou deusa grega é você. Com base no seu signo. Eu sou o Maicon, signos love oficial. No Youtube, no Facebook e no Instagram. Conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça e indique esse artigo a um amigo. Signo escorpião. Deus grego. Hades. Escorpião está associado a Aides. O Deus dos mortos e o Rei do Submundo. Escorpião é muito misterioso. Poderoso, sedutor. Porém, o signo mais incompreendido do Zodíaco. Hades. Também era conhecido como o Mau e Misterioso. Que é um enorme mal entendido. Porque ele era apenas o governante do submundo. Ele era muitas vezes incompreendido como o Escorpião. Era o único Deus que nunca traiu sua noiva. Mostrando lealdade e comprometimento. Que são alguns dos traços bem conhecidos de Escorpião. Hades foi responsável pelos ritos funerários. Ele defendeu o direito dos mortos. Na mitologia grega, ele sempre foi mostrado como um Deus real. Com uma barba escura. Assim como o Escorpião, Aides. Era intenso, confiável, apaixonado e atencioso. Mas também era extremamente protetor, possessivo. E não tinha piedade de quem tentasse machucar seus entes queridos. Eu sou o Maicon, signo e o blog oficial. Estamos no Instagram, no Youtube e no Facebook. Está gostando desse vídeo? Curta, compartilha e se inscreva no canal. Quer participar de um grupo do WhatsApp de Horóscu e Signo? Nesse vídeo, o primeiro comentário tem um link. Clique aí e participe. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no Youtube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui!